Fala galerinha do YouTube, beleza? Bom, sejam bem-vindos a nossa segunda aula aqui na nossa série de 4 aulas no YouTube a gente vem falando sobre as fórmulas de texto show! essa série de 4 aulas vão ser sobre fórmulas de texto beleza? você que não viu a nossa aula 1 corre lá, o link vai estar aqui embaixo pra você não perder nenhuma fórmula e ficar craque nessas fórmulas de texto beleza? bom, você que viu a nossa aula 1 e está aqui na nossa aula 2 já sabe como é que funciona o nosso material está aqui embaixo pra você fazer o download, beleza? e ir treinando junto aqui comigo show de bola? pra quem não viu a aula 1 meu nome é Gabriel faço parte aqui do time da Atuar e vou estar com vocês aí nessas 4 aulas, beleza? bom, se você também não é inscrito no nosso canal se inscreve aqui ativa os sininhos pra não perder a próxima aula beleza? e também ficar por dentro aí das dicas que a gente vem passando sempre pra vocês então agora a galera da edição vai rodar a vinheta aqui pra gente e quando voltar vamos cair dentro de mais 3 fórmulas super bacanas beleza? então ó galera da edição roda aí pra gente bom, voltamos já então vamos lá vamos direto ao ponto beleza? a gente tem aqui o nosso banco de dados o mesmo banco de dados que a gente usou na aula 1 beleza? só que agora a gente vai aprender mais 3 novas fórmulas e são as fórmulas concatenar concat e unir texto beleza? então vamos lá direto pra primeira que é a concatenar vamos vir aqui ó selecionar a nossa primeira aba de concatenar beleza? e a gente tem aqui ó 4 diferentes tipos de jeito de fazer essa forma vamos lá? bom, o primeiro a gente vai apertar o igual lembrando que eu falei bastante na primeira aula sempre que a gente for entrar em alguma fórmula no Excel a gente tem que apertar o igual beleza? então apertamos o igual vamos escrever concatenar o Excel já deu pra gente ali ó a colinha beleza? e o que a gente faz agora? isso mesmo a gente aperta o tab pra poder entrar na nossa fórmula beleza? caso você não queira apertar o tab é só você continuar escrevendo concatenar e abrir o parênteses que vai funcionar do mesmo jeito beleza? bom e o primeiro argumento que ele pede aqui ó é o texto 1 então vamos selecionar o texto 1 o que a gente quer? a gente não quer o nome do jogador e o time vamos selecionar aqui ó James Harden beleza? vou dar o ponto e vírgula pra passar pro próximo argumento beleza? ele diz aqui pra gente ó texto 1 ponto e vírgula texto 2 e o texto 2 que a gente quer é o time desse jogador selecionei o time dele beleza? e agora eu vou fechar a nossa fórmula e vou dar um enter o Excel trouxe pra gente aqui ó o nome do jogador James Harden e o time que ele tava na temporada de 19 e 20 era esse aqui beleza? bom mas percebe comigo ó cara ele trouxe pra gente aqui ó colado o nome do jogador com o time né? bom se esse for o caso pra você beleza ó já safou a tua dúvida mas se você quiser colocar separado vem comigo que eu vou te mostrar agora vamos lá ó mesma coisa ó igual concatenar fui pra baixo dei o tab beleza? vou selecionar ó a liga agora o exemplo agora a gente pede a liga vamos lá na liga selecionei a liga ponto e vírgula pra passar pro próximo argumento olha só que legal agora eu vou dizer pro Excel que o meu próximo argumento não vai ser um valor de célula vai ser um valor que eu quero que o Excel mostre ou seja eu vou definir agora o valor pro Excel como é que a gente faz isso? a gente abre aspas eu vou dar um espaço aqui e vou colocar o sinalzinho de menos um tracinho beleza? vou dar outro espaço vou fechar nossas aspas e assim a gente disse pro Excel que depois desse valor aqui eu quero um espaço tracinho espaço e o próximo valor beleza? então ó passei pro texto 3 pro terceiro argumento né? primeiro argumento foi a célula 2 o segundo argumento foi o que a gente disse pro Excel o nosso tracinho e agora o texto 3 é a temporada vamos selecionar a temporada e a gente vai apertar ponto e vírgula pra ir pro argumento 4 e a gente vai fazer a mesma coisa por que a mesma coisa? porque a gente ainda tem mais um argumento pra gente colocar beleza? então ó abri aspas dei espaço coloquei tracinho dei espaço novamente fechei aspas e dei o ponto e vírgula beleza? e agora a gente vai selecionar o nosso último argumento aqui do exemplo que é a fase da liga beleza? selecionei a fase da liga vou fechar a nossa forma fechei o parênteses beleza? dei o enter que legal o que apareceu aqui pra gente agora apareceu a liga apareceu o nosso tracinho que a gente definiu apareceu a temporada o tracinho e qual era a fase da liga bem mais bonito show de bola né? resolvemos esse problema e agora existe uma outra maneira da gente concatenar que não precisa nem usar uma fórmula propriamente dita beleza? como é que a gente faz isso? vamos lá a gente dá o igual pro Excel que tecnicamente é uma fórmula mas a gente não precisa digitar nome de fórmula nenhuma beleza? e a gente vai selecionar a liga direto a gente não vai escrever nada vim aqui selecionei a liga beleza? e agora preste atenção o que eu vou fazer? eu vou vir aqui no meu teclado e vou apertar shift 7 beleza? o que é o shift 7? shift 7 é o e comercial se o seu teclado não for o 7 você procura aí no seu teclado qual é o e comercial beleza? pra poder introduzir aqui na nossa forma então ó fui lá e coloquei o e comercial beleza? agora eu vou selecionar a temporada onde é que fica a temporada? a temporada fica aqui ó selecionei vou usar o e comercial novamente porque a gente ainda tem mais um argumento beleza? e agora ó é o time vou selecionar o time aqui vou dar um enter e ele trouxe pra gente ó a liga a temporada e o time tudo junto beleza? e se aqui com a fórmula ele trouxe tudo junto aqui a gente disse pro Excel que a gente queria um separador aqui né um tracinho entre os valores aqui a gente vai dizer a mesma coisa pro Excel beleza? ó vou apertar o igual vou selecionar a liga vou dar o e comercial e agora ó vou abrir aspas duplas sempre aspas duplas beleza? vou dar o espaço vou colocar o tracinho vou dar o espaço novamente fechei minhas aspas duplas vou colocar o e comercial novamente por quê? porque eu tive o valor coloquei o e comercial pra dizer pro Excel agora quero meu tracinho terminei meu tracinho agora eu vou botar outro valor pulei uma etapa pulei mais uma etapa beleza? vou vir vou selecionar a temporada vou dizer pro Excel ó vou pular mais uma etapa e comercial vou colocar de novo o nosso tracinho porque a gente ainda tem mais um argumento confere abre aspas espaço tracinho espaço beleza? fechei aspas show de bola e agora a gente vai pro último argumento que é o time então a gente vai usar o e comercial beleza? vai vir aqui no time vai selecionar o time e a gente acabou ali a nossa forma e agora é só a gente apertar enter que ele trouxe pra gente NBA tracinho 2019 2020 tracinho o time que a gente selecionou beleza? e como eu falei bastante na última aula pra gente trazer aqui pra baixo é só a gente dar um duplo clique aqui no cantinho quando a nossa cruzinha ficou preta vou dar um duplo clique e vai jogar essa forma pra baixo trazendo aí o que a gente pediu beleza? duplo clique selecionei duplo clique selecionei duplo clique duplo clique ele traz pra gente até a última linha que tem algum valor antes beleza? então vamos partir agora pra próxima pra fórmula concat beleza? o que a gente vai fazer agora na fórmula concat a gente tem a opção de juntar tudo de uma vez só sem ter que ficar selecionando um argumento selecionar outro argumento selecionar outro argumento beleza? vamos lá vamos apertar o igual vamos escrever somente concat escrevemos concat vamos apertar o tab pra entrar nessa forma beleza? bom e ele já pede aqui tá vendo que ele já pede o argumento texto 1 mas em vez de a gente selecionar somente o texto 1 vamos selecionar toda a nossa linha beleza? vou vir aqui selecionei toda a nossa linha vou fechar a nossa forma vou dar um enter e ele trouxe pra gente aqui NBA 2019 regular season James Harden do Houston beleza? bom mas do mesmo jeito que apareceu lá na fórmula concatenar na primeira vez que a gente viu aqui trouxe tudo junto também se você tem um texto que você quer juntar várias colunas no mesmo valor beleza? essa fórmula vai te ajudar bastante mas aí o Excel visando melhorar cada vez mais ele criou uma fórmula pra gente poder fazer isso aqui e também escolher um delimitador pra gente separar ou seja a gente vai poder selecionar uma linha inteira e vai dizer pro Excel o delimitador que a gente quer beleza? então vamos lá vamos pular aqui pra unir texto essa é a fórmula que o Excel criou pra poder fazer tudo que o concat faz com o delimitador beleza? então vamos lá o que a gente quer aqui a gente quer juntar tudo separado por vírgula beleza? vou apertar o igual vou escrever unir texto já trouxe pra gente vamos apertar o tab vamos entrar na nossa fórmula e o primeiro argumento que ele pede é o delimitador é o que a gente quer que separe um valor do outro nosso exemplo aqui separado por vírgulas então igual no exemplo anterior como é que a gente diz pra Excel que a gente quer uma vírgula abro aspas duplas vou botar vírgula vou fechar aspas duplas e agora a gente vai pro próximo argumento com o ponto e vírgula beleza? aqui ó a gente escolhe se é verdadeiro ou falso ou seja se é verdadeiro ele vai ignorar se dentro do nosso banco de dados tem células em branco e o falso ele vai incluir as células em branco no nosso resultado mas fica tranquilo que a gente vai ver isso no exemplo 2 aqui embaixo beleza? como é que a gente não tem célula em branco a gente pode simplesmente ignorar então a gente vai vir aqui ó com a setinha pra baixo do teu teclado vai selecionar o verdadeiro e vai apertar Tab beleza? tamo junto? então ó ponto e vírgula e agora no argumento que ele pede é o texto então a gente pode vir aqui ó selecionar tudo beleza? a gente disse pro Excel ó separa esse meu texto aqui com essa vírgula e se tiver alguma célula em branco ignora não coloca beleza? fechei a nossa forma vou dar um enter e ele trouxe pra gente aqui NBA 2019 2020 vírgula regular season vírgula James Harden vírgula e o Houston que era o time dele em 2019 2020 e pra trazer tudo isso pra baixo é só dar um duplo clique que ele vai levar pra baixo beleza? e agora no exemplo 2 a gente vai ver como ignorar esse vazio como é que funciona isso que eu acabei de falar com vocês beleza? vamos lá igual unir texto apertei o Tab pra entrar na forma vou colocar o nosso delimitador então ó abri aspas duplas vírgula fechei aspas duplas ponto e vírgula pra passar pro próximo argumento beleza? então ó nesse caso a gente não vai ignorar por quê? porque aqui ó no nosso banco de dados tem uma coluna em branco e eu quero mostrar pra vocês como funciona beleza? então a gente vai com a setinha do teclado pra baixo vai vir no falso e vai apertar o Tab beleza? apertei o ponto e vírgula e agora a gente vai selecionar o nosso texto vim daqui da liga até o jogador beleza? selecionei e agora eu vou fechar a nossa forma olha só como é que vai aparecer pra gente tá vendo que apareceu aqui ó NBA, vírgula 2019, 2020 vírgula vírgula de novo James Harden vírgula e o Houston por quê? porque aqui a gente tem uma célula em branco e ele trouxe pra gente essa célula em branco beleza? agora você pode estar me perguntando mas por que a gente poderia simplesmente ignorar pra ficar melhor visivelmente? mas imagina que você esteja montando a sua fórmula e a pessoa que vai receber essa planilha também conhece essa fórmula então quando aparecer isso aí pra ela ela vai saber que no seu banco de dados na origem da sua fórmula vai ter células em branco beleza? ou quando você receber alguma planilha de alguém que ele usou essa fórmula você viu que tá assim ó vírgula vírgula você vai saber que no banco de dados daquela pessoa vai ter células em branco e aí você vai saber se você tem que corrigir isso ou não beleza? e lembrando que pra arrastar pra baixo é só vir aqui dar um duplo clique e tá lá nossa fórmula feita pra todo o nosso banco de dados beleza? então ó hoje nós aprendemos a concatenar quatro tipos diferentes de concatenar aprendemos a fórmula concat e unir texto ignorando ou não as células vazias então ó hoje a aula foi super completa espero que você tenha gostado aguardo vocês na próxima aula beleza? ah e se você gostou deixa o like aqui no nosso vídeo pra esse vídeo poder estar ajudando mais pessoas beleza? então ó tamo junto te espero na próxima aula tchau tchau